Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Agência de Dicas. Bom, está se aproximando uma data deliciosa, principalmente aqui para o Nordeste. Está se aproximando o São João. E o que a gente tem no São João? Fogueira, quadrilha, canjica, pamonha, milho verde, assado e muitas outras delícias, principalmente aqui no Nordeste. Mas a gente encontra em outras regiões também. E graças a Deus, porque elas são deliciosas, minha gente. Comida de milho é tudo de bom, quanto como é uma delícia. Bom, o motivo desse vídeo é para mostrar para vocês o que a gente já tem gravado aqui no canal. Para facilitar a sua vida, você fazer sua listinha, correr para o supermercado e já providenciar com antecedência. Você quer conferir todas as receitas, eu vou deixar aqui em cima no card. No final desse vídeo também vai ter uns cards que vai levar você diretamente para essa playlist com todas essas receitas bem estadas e organizadas. Você quer conferir? Então fica aqui comigo porque o vídeo já vai começar. Olá pessoal! Olá pessoal! Tudo bem? Olhou aqui novamente e trazendo mais um vídeo para você na semana do seu João. Isso mesmo! O canal Agência de Dicas traz hoje uma deliciosa receita de canjiquinha. Deixa eu mostrar para vocês um detalhe muito delicioso. Sabe essa raspinha aqui? Era a que eu comia na casa de voinha. É muito deliciosa. E essa raspinha aqui é minha. E as nossas canjiquinhas ficaram prontas. É opcional, se você quiser, pode colocar um pouquinho de canela em pó. Hoje nós vamos fazer aqui no canal um bolo de fubá com coco. Vamos ver como ele ficou por dentro. Olha que maravilha de bolo! E já vamos provar, né? Já vamos direto provar. Agora nós vamos provar. Olha só o nosso bolo, como ficou super fofinho. Com um pouquinho por dentro. Olha, a tiga tá se quebrando. Vamos lá. Vem, bolo! Que delícia! Muito aprovado! Olha só! Olá, pessoal! Tudo bem? Antes de começar esse vídeo, eu quero fazer duas perguntas. Você já se inscreveu no canal Agência de Dicas? Já acionou esse sininho que fica aqui ao lado para não perder nenhum vídeo? Não fez isso? Então dá uma pausa, já se inscreve e aciona o sininho para não perder nada. Sem sombra de dúvidas, essa receita que nós vamos exibir hoje é uma receita deliciosa. Uma receita da minha avó, que eu amo de paixão. Ela não tá mais conosco, mas eu continuo amando muito. Hoje nós vamos fazer um cuscuz ensopado com leite de coco. Não, não é assim. É um cuscuz com coco ensopado com leite de coco. Um cuscuz maravilhoso, delicioso. Eu sou suspeita de falar, porque eu vou confessar. Ontem eu comi três pratos. Três pratinhos. Isso. Você vai se surpreender com esse sabor. Então, já bora pro vídeo. E agora, a hora do banho. Acrescente o leite de coco adoçado. Uma dica importante, coma o seu cuscuz bem quentinho. Já peguei o meu prato, uma colher e agora vou pegar o meu pedaço, é claro. Colocando um pouquinho do leite de coco por cima. A receita que nós vamos exibir hoje, nós estávamos procurando um nome adequado. Bom, começou surgindo bolinho de macaxeira com frango. Não, esse não. Bolinho descabelado de frango. Hum, mais ou menos. Porém, o nome batizado da receita que nós vamos exibir neste vídeo é o arrepiado de macaxeira, que você vai conferir agora. Misture tudo novamente e pronto. Agora é só saborear. Espero vocês no próximo vídeo. Beijinhos. Nós vamos aprender com Vitória como preparar um bolo rápido de milho no liquidificador. Agora vamos ver como ficou o nosso bolo de milho feito por Vitória. Olha só. Já deu uma leve esfriada, está bem soltinho. Deixa eu balançar mais um pouco para ele sair da forma. Olha, bem soltinho. Cheiroso todo. E agora a gente vai colocar aqui no nosso prato de bolo, porque tem muita gente aqui esperando para tomar aquele cafezinho. Então vamos lá. Vamos, três. Três. Olha que lindo. Vitória, arrasou. Agora, imediatamente, a gente já vai cortar para provar essa delícia. Eita, bolo de milho é bom demais. Bolo de milho. Tudo de milho é bom demais. Nesse momento tem uma panela de pressão com milho ali sendo cozido. Vamos colocar aqui, fofinho, molhadinho, com um coquinho. Uma delícia. Agora nós vamos provar. Ai, estou com água na boca. No três. Hoje, como é domingo, eu acho um dia especial. Então nós vamos fazer uma coisinha diferente. Uma coisinha simples, básica, né? É. Um prato nordestino. Eita, uma receita nordestina. Então já bora para o vídeo. E agora, por último, a carne. A carne de sol refogada, toda desfiadinha, dessalgada. Com cebola fatiada. E com cebola fatiada. Olha só. E agora é só correr para o abraço. Agora é só comer. Agora é só comer. Caldo verde. Quem é que gosta de caldo verde? Aqui em casa, até a criançada gosta. Gosta e gosta de verdade. Porque quando eu faço, eu não faço pouco não. Eu faço valendo. Olha que lindo. Vamos colocar aqui nessa travessa. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha que lindo que ficou o nosso caldo verde. Ele está muito saboroso. Eu sou suspeita de falar. E aqui em casa, todo mundo gosta. Olha, hoje eu vim trazer para vocês uma receita daquele bolo delicioso. Engorda, marido. Nosso bolo ficou pronto. Eu já desenformei. Também já cortei para que vocês possam ver como ele ficou. Olha só que belezura. Ele é super saboroso por causa do leite de coco e do leite condensado. Nós vamos fazer uma taioba de coco. Fé. Porque a taioba não é muito conhecida aqui. Mas é muito boa. É um ingrediente muito bom e faz muito bem para a saúde. Pena que muita gente não sabe nem o que é taioba. É mesmo. É. Mas ela é muito boa para a saúde. E é um prato bom. Muito cheiroso. Já murchou. Está rendendo quanto mocha. Já está na hora de provar? Já não. Essa é a minha assistente. Eu vou pegar o pires porque você provar. É uma aprovação. Com uma colher de chá não cai nem no buraco do leite. É uma aprovação. Tudo quer provar. Eu só não provo uma coisa. Macarrão. Não me deixe, não tem chance. Vamos colocar aqui uma porção para que você escolha. Olha aí, minha irmã. Olha que linda. Tá bom, linda. Volta para a panela. Olha aqui como ficou a taioba preparada por minha sogra. Aqui está quente, 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 quente. Olha, olha. Quem aqui nunca entrou numa padaria e quando chegou lá viu aquele expositor maravilhoso? Com um sonho. Um sonho de creme. Um sonho de chocolate. Um sonho de goiabada. Hum, adivinharam qual é a nossa delícia de hoje? Isso mesmo. Nós vamos fazer um delicioso sonho de padaria. Quando o sonho ficar assim moreninho, você já pode retirar. Não se preocupe porque ele não vai ficar encharcado. Para a alegria de Vitória, chegou o grande momento. Momento de que, Vitória? Provar! Porque eu também estou querendo. Então, deixa eu aproximar para mostrar a vocês o nosso sonho de padaria super mega recheado. Ai, estou com água na boca. Toma, Vi. Esse é teu. Coloca no guardandado. Eu ia pegar de goiabada. De goiabada. Então me dá para cá. Ela não quis, filha. Ela quer de goiabada. Vamos provar. Servidos. Hoje, a receita é de um delicioso... Agora, nós vamos degustar. Agora, nós vamos acrescentar canela em pó, que também é opcional. E o nosso munguzá já está pronto. Já vamos degustar. Agora, vamos provar para ver como é que ficou o nosso munguzá. Ai, meu Deus. Deve estar quente. Vamos lá. Um, dois, três e... Maravilhosamente delicioso. Com licença. Hoje, nós vamos fazer um delicioso bolo de ameixa. Quando a gente faz um bolo, a gente fica logo curioso para ver como é que ele ficou por dentro. Eita! Vai montar isso, tá? Meu Deus. Olha só. Ameixe. Minha sogra vai provar. Não vai correr, que ela diz que está fitless. Deixa eu botar a câmera para ela. Vamos para cá. Meu Deus, como é que eu vou conseguir dar fitless desse jeito? Está uma delícia. Muito bom. A senhora gostou da consistência dele, da textura por dentro. Está fofinho. Está fofinho. Tem que falar a verdade. Não, está fofinho. Está fofinho, né? E aí, gostaram? Se gostou, já sabe. Compartilha logo para o pessoal também aproveitar e comprar com antecedência os ingredientes. Dá um like, manda beijo, recado, receita e aciona o sininho. Aciona esse tal desse sininho para você não perder nenhum vídeo. E se quiser acompanhar as nossas postagens nas redes sociais, pode acessar também o nosso Instagram, que está aqui no vídeo. Por enquanto, apenas por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Beijos e até a próxima. Fui. Tchau, pessoal.